Em fevereiro de 2020, estivemos reunidos em um evento que sempre nos aproxima, o Simpósio de Educação da Rede Azul. Foi nosso último grande encontro juntos. Vocês se lembram? Usamos lanternas como símbolo desse evento que nos norteia para o ano todo. Essa escolha dava margem para várias interpretações. Queríamos iluminar nosso ano? Acender a chama para novos conhecimentos? Clarear nossas ideias? Não demos respostas definitivas, mas nos sentimos inspirados a ser luz. Iluminar o outro e nos iluminar. Um representante de cada instituição foi convidado a tocar em uma lanterna e, ao final do evento, levou-o a consigo para iluminar a missão de seus educadores. Mal sabíamos nós que aquele toque das mãos de nossos representantes seria tão simbólico. Hoje, sentimos a necessidade do toque. Mas aquele instante selou o nosso compromisso para esse ano. Agora não há mais dúvidas por que decidimos ser luz. É porque nesse momento estamos sendo um farol, guiando centenas de famílias, crianças e adolescentes em meio às brumas e neblinas da incerteza, mas apontando com nossa claridade que sempre seremos um porto e abrigo. O nosso toque se fez chama e agora somos responsáveis por aquilo que acendemos. Estamos juntos e com nossas lanternas somos um farol na imensidão do conhecimento. E aí E aí E aí E aí